A jogar com um Deu, passa vertical, está ainda arrancado em grande velocidade, ainda a jogar a seleção moçambicana, grande de aranguantes, a remate para a defesa de Gerson e a segunda, o gol. Copa na verdade, como os moçambicanos, acabam de contratizar um gol que já nasceu pela gol é apontado por Kézi, aos 57 minutos, e é, estamos até a ver a jogar, Reynil de Murmát e Gerson, é um gol, tanto a Gui, Tobianchi, vamos a ver, este pontapé de cantos, a fazer a passuração, e é o Talhóreo. Eu também acho que é o Talhóreo, já não desconhecido, mas a partir da ter entrado, eu já digo primeiro. Ok, vamos ver a Nielsen. Na verdade, também, o Virgaleiro de Gerson sai, é verdade que não estava. Obrigado.